Música Sairemos agora do setor oeste para irmos ao centro de Goiânia. O objetivo? Conhecer um restaurante diferenciado, idealizado pela empresária Simone Alves desde a faculdade. É o Trio Gourmet Restaurante, onde o cliente encontra comida internacional e até vegetariana. Confira. O Trio Gourmet Restaurante foi inaugurado em outubro de 2011 com uma proposta inovadora. Simone Alves, que já atuava na área desde 2003, trabalhou com eventos na Inglaterra e se formou em gastronomia, resolveu abrir um restaurante diferenciado. Nasceu na faculdade, a gente fez os planos de negócio, fizemos o plano de ação, escolhemos uma marca porque eram três chefes de cozinha. É, na verdade, três chefes de cozinha, que a gente tem as parcerias. E foi pensado em fazer comida internacional por quilo. O que é isso? É comida cinco estrelas, é o que você gostaria. Eu queria mostrar para as pessoas que você pode comer por quilo uma comida diferenciada, com mais sabor, mais elaborada. No Trio Gourmet Restaurante, o cardápio é variado e pensado diariamente. Você tem a comida mediterrânea, que a gente usa bastante azeite, que a gente usa grãos, minhaces, gergelim. Tem as saladas que elas, tem as tradicionais, que eu não posso deixar de ter o tomate e as folhas, evidentemente, mas eu posso assar umas frutas e colocar ervas, eu posso fazer as camponatas, eu posso usar todas as referências da comida internacional e trazer para uma pessoa e ela saborear isso. Eu posso usar todas as coisas que você pode comer por quilo.